Mas vamos para Rio Preto, porque o governador do estado, Geraldo Alckmin, esteve hoje em Rio Preto e entre os compromissos, a entrega do novo prédio do Fórum da Cidade, que levou cerca de uma década para ficar pronto. Acompanhado de políticos da região, o governador Geraldo Alckmin visitou as instalações do novo Fórum de Rio Preto, uma obra que começou há 10 anos e só agora ficou pronta. Infelizmente nós tivemos aqui três empresas que acabaram quebrando ao longo desse período, mas a obra está conclusa, entregue ao Tribunal de Justiça, que começa já a mudar as varas cíveis para cá, um prédio muito bem instalado e vai fazer também uma boa economia, porque pagava aluguel aqui em Rio Preto. O prédio de dois pavimentos tem mais de 5 mil metros quadrados construídos. Ele vai abrigar oito varas cíveis e criminais. A comarca abrange os municípios de Rio Preto, Uchoa, Cedral, Badibacite e Ipiguá. Hoje estamos entregando um espaço bom, com acessibilidade, onde vamos ter uma rede lógica adequada para atender melhor a população aqui de São José do Rio Preto e região. O segundo compromisso do governador Geraldo Alckmin foi inaugurar um centro de pesquisa e um centro de convenções na FAMERP de Rio Preto. Juntos os dois somam um investimento de 10 milhões de reais, recursos vindos do governo do Estado. Vai dar uma boa estrutura a essa que é uma das melhores escolas do país, mais bem avaliadas pelo Enad, que é a FAMERP. Os novos espaços vão proporcionar ganhos no ensino, nas pesquisas e nos eventos científicos realizados pela FAMERP. O centro de pesquisa está entre os mais modernos do país e vai oferecer técnicas de simulação para alunos graduados, pós-graduados e para funcionários do complexo. É um simulador que faz tudo. A paciente chora, a paciente convulsiona, a paciente faz o par normal, ela tem todas as dilatações.